Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Presta bastante atenção nessa leitura que a esposa de Salomão declarava para ele. Escuta com bastante atenção. O cântico dos cânticos que é de Salomão. Beija-me ele com os beijos da sua boca, Porque melhor me é o seu amor do que o vinho. Suave é o cheiro dos teus perfumes, Como perfume derramado é o teu nome. Por isso as donzelas te amam. Lava-me tu, correremos após ti. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Em ti nos alegraremos e nos regozijaremos. Faremos menção do teu amor mais do que do vinho. Com razão te amam. Eu sou morena, mas formosa, ó filha de Jerusalém. Como as tendas de Kedar, como as cortinas de Salomão. Não repareis em eu ser morena, Porque o sol crestou-me a tez. Os filhos da minha mãe indignaram-se contra mim, E me puseram por guarda de vinhas. A minha vinha, porém, não guardei. Diziam-me, ó tu que ama a minha alma, Onde apacenta o teu rebanho? Onde o fazes deitar pelo meio-dia? Pois, por que razão seria eu, Como a que anda errante pelo rebanho dos teus companheiros? Se não sabes, ó tu, a mais formosa entre as mulheres, Vai guiando as pisadas das ovelhas, E apacenta os teus cabritos, Junta as tendas dos pastores. A uma égua dos carros de faraó, Eu te comparo, ó amada minha. Formosas são as tuas faces entre as tuas tranças, E formosa o teu pescoço com os colares. Era assim, desta maneira, Que Salomão e a esposa dele, Se declaravam um para o outro. Então, a esposa de Salomão, Ela começa a fazer as declarações de amor para com ele. E aí depois, ele segue, Ele completa o texto, Também se declarando a ela, Dizendo, Morena minha. Então, os dois, eles tinham uma convivência, Muito bacana. Uma convivência de declarações amorosas, Um para o outro. Então, é importante, Na nossa vida conjugal, Nós termos esta aliança, Nós termos este vínculo, Com o nosso cônjuge. Então, é preciso nós termos este vínculo, Para que o casamento dê certo. Para que a vida conjugal dê certo. É preciso deixar de lado os nomes feios, Deixar de lado a estupidez, a ignorância dentro do casamento, E passar a declarar mais uns para os outros. Assim, a vida fica melhor. Os filhos assistem um ambiente melhor. Então, meu querido e minha querida, Passe a ler Cantares de Salomão, Que vocês vão entender as declarações que uns faziam para o outro. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.